olá galerinha bem vindo a mais um vídeo de dinosaur mobile e hoje vou mostrar como que entra no meu servidor privado mas antes do vídeo começar se inscreva no canal ativa o link eu recebo todas as notificações ações ações e ações para receber novos vídeos compartilhe comenta para o vídeo vocês vão aqui desce e clique em servidores né aí vocês acham esse é o meu servidor carnotauro tv show vocês clique em entrar e pronto o vídeo é só isso mesmo